Isto é o meu corpo, que por vós é dado. A palavra Eucaristia tem sua origem no termo hebraico, Todá, Rabá, que significa muito obrigado. Esse termo foi traduzido para o grego e ficou Eu, ação, Káris, graça. Portanto, a Eucaristia é uma grande ação de graças, um grande reconhecimento. Reconhecimento pelo quê? Ora, pelas obras de Deus, a criação, a redenção, a santificação. Isso nos faz lembrar o Salmo 115, que diz que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Até hoje, o judeu, na Hagadá, ou seja, no relato da saída do Egito, são servidos quatro cálices de vinho. Cada um tem um significado. O primeiro cálice é o cálice da santificação, o segundo da redenção, o terceiro cálice da bênção, e, por fim, o quarto cálice, que é tomado, é o cálice da aceitação. Na última ceia de Jesus com os discípulos, aparecem mais, evidentemente, o primeiro e o terceiro cálice, o cálice da santificação e o cálice da bênção. O Código de Direito Canônico faz a distinção quando se fala de Eucaristia, e, portanto, não se pode generalizar. Você tem que analisar que dimensão você se refere quando se fala no termo. A primeira dimensão é o termo do sacrifício, ou seja, do memorial. Em hebraico, é o termo zikaron. Esse verbo significa atualizar, reviver, fazer acontecer novamente. A segunda dimensão da Eucaristia, que nos lembra o Código de Direito Canônico, é a dimensão da comunhão, comida, para os cristãos ortodoxos, isso é muito mais presente. Para eles, a Eucaristia é, essencialmente, comida. A terceira dimensão, recordada pelo Código de Direito Canônico, é a dimensão da presença, da fé naquela presença eucarística de Jesus no Santíssimo Sacramento, após analisar vários relatos bíblicos e também vários milagres eucarísticos que aconteceram na história da Igreja. Portanto, para nós católicos, a hoxa, o pão da vida, pode ser adorado. Essa realidade não é presente para os ortodoxos e sim para os católicos. Espero que tenha ajudado em alguma coisa e que a gente possa cuidar, zelar e participar mais ativamente do santo sacrifício, desse grande memorial, porque toda a vez que nós participamos, comungamos, nós nos tornamos um pouco de Cristo no mundo, seu corpo místico. Um grande abraço, a gente vai ficando por aqui. Isto é o meu corpo que por vós é dado.